E aí E aí E aí tem aqui Ok Ok. Projetei lá pelo outro caminho, lá embaixo. Ok. Caminho sem saída mesmo. 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 Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Aquele maldito está me complicando a vida! Aquele maldito está chegando! Não, não, não! Ah, Lazarento! Ah, que filha da mãe! Ah, filha da mãe! Ah, filha da mãe! Caraca, me enrosquei aqui agora! Ah, filha da mãe! Ah, levanta, Mary! Obrigado por assistir! Ah, Lazarento! No último tiro, cara! Oh, caramba! Ah, filha da mãe! Aqui era só isso, então? É, aqui era só isso! Eu acho que o gás deve ter saído, né? Acho que é isso que eles vieram fazer... Não... 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 Caramba, mano! Caramba, mano! Caramba, mano! Sabe o que eu vou fazer, galera? Vou vir pegar aquela... Ué, sumiu! Eu ia trocar aqui a Magno, mas sumiu. Eu ia pegar a Magno porque tem munição. Ok. Ah, isso é ótimo! Por que os trabalhadores não fizeram isso antes? Ah, capacidade... Ok. Será que tem? Ah, legal! O que eu quero fazer? Consigo colocar dano e capacidade. Chave do elevador? O que eu tenho que fazer, caramba? Bem, essa porta aqui a gente não foi. Combinar, garrafa explosiva, cortina, distração, bomba incendiária. Não. 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 Você está fazendo bem! Fala sério, mano! Fala sério, mano! Fala sério, mano! Fala sério, mano! Aqui ela não passa. Ela está parada ali, com medo. Fala sério, mano! 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 Fala sério, Nazarento! Fala sério! Chave de ativação do elevador... Fala sério! Fala sério! Fala sério, acho que deve haver outra saída para o lado baixo, mas não é. Fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Coitadinha da menina. Sopa nojenta. Será que é isso? Como assim? Eu não sei. É hora de morrer, Natalia. Eu não vou deixar você acordar. Nunca. Você falou muito, mulher. Barry! Morra, morra, morra. Caraca! Eita lasqueira! Aparentemente aqui não tem perigo. Registro de transferência de espécie. Surgitação da espécie para plantas e cultivas. Quantidade de setenta, humanos. Localização, zona social e residentes nos blocos 17 e 21. Um lugar sinistro, mano. Caraca! Eita laia! Tinha que ser. Chave de emblema. Chave de emblema. Tinha que ser. Fala. Não. Tinha que ser. Tinha que ser. Fala. Tá. Não. Então. É muito bom andar com ela, que a gente sabe se tem bicho por perto ou não, né? Só não tenho garrafa. E... O mapa daqui quebrou nada. Chave com embema. Caraca, velho. Uma garrafa, vou fazer incendiário. Explosivo. Uma garrafa, vou fazer isso aqui. 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 Isso aqui é na cabeça também. Ok, saber jogar dá para ir bem. Vamos ver com ela se a gente encontra alguma coisa aqui. Ok. Pálvore de fumaça. Caraca, a gente está se distanciando muito, mano. Tem alguma coisa aqui, garoto? Caraca, tem uma porta aqui, mano. E aí? E aí Caraca, viu mano? Caraca, viu? Beleza, aqui era só isso. Cartão de segurança nível 1. 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 Vamos lá! A garrafinha vazia, combinar. A garrafinha vazia. A garrafinha vazia, combinar. A garrafinha vazia, combinar. Carência de tiro. Nível 2. Nível 1. A garrafinha vazia, combinar. A garrafinha vazia, combinar. A garrafinha vazia, combinar. Aqui é nível 2, né? Tem que voltar uma parte aqui, mano. Ok. Álcool, mas eu tenho uma garrafa. A segurança da planta do cultivo foi definida como nível 2, devido a morte do chefe em um acidente quando conduzi o experimento. Ouvi dizer que novos cartões agora serão distribuídos na sala do chefe. Só ouvi falar disso, então acho que não recebi nenhum. Talvez seja melhor assim. Esse experimento de cultivo com virou robôs parecem bem perigosos. Marrafinha vazia, imagina realmente. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Caraca, achei que o bicho tinha caído, mano. Chave com emblema. Ah, ótimo. Minha sorte. Beleza, brigamos a chave com emblema. Tchau, tchau. Está mais perto. Será que é aqui, mano? E vai voltar para a mansão. A gente foi para esse lado aquela hora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que não é aqui não. É para cá mesmo. Aqui era só para pegar isso. Aqui no alto banheiro 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 Será que a mesa do upgrade Tá aqui embaixo né Aí é bom demais Tipo de carga, rajada Bem, rajada é no doubt né Não, rajada é pra... Caraca Você ok Ganha habilidade, tiro de cargo Segure o gatilho para aumentar a potência do fogo Dá pra pôr em você? Não Dando 3 capacidade Ainda não Capacidade Ainda não Anti-reco É Foi tudo Boa Combinar Bomba Bomba Incendiária Combinar Curtinho de fumaça Curtinho de distração Bomba incendiária Galera, vou aproveitar Vou ficar com essa gameplay por aqui Espero que vocês tenham curtido A gente se vê no próximo capítulo Grande abraço Valeu, até mais E fui!